Boa tarde pessoal, boa noite, eu sou o Zezer e vocês estão no canal Vivendo em Novos Horizontes E nós estamos chegando em Mambaí pessoal Mambaí é uma cidade histórica aqui do Nordeste Coyano E a gente está chegando de noite Então a gente vai caçar um localzinho aqui Olha, já tem uma propaganda de cachoeira ali, olha Está prometendo, a três quilômetros Então a gente já, hoje a gente não vai fazer visita Tem uma placa em branco aqui Quero saber de quem é essa placa, porque é isso aí Mambaí é uma cidade histórica Tem muita história para a gente contar para vocês Hoje a gente vai procurar um local para a gente estacionar a Kombi Marinho Tionilo Tem bastante placa Padaria, calçados É, são hotéis, cerrado Estampa, uniforme Casa do parafuso Polícia militar Olha a cachoeira do alemão Pessoal, a coisa está ficando bom Já gostei Nós vamos procurar um lugar para a gente fazer uma jantinha É isso aí Aqui também Entrada da cidade É, a entrada da cidade É, nós saímos de posse na BR-020 Passamos por Buritinópolis Vocês têm vídeo aí de Buritinópolis Vamos dar uma voltinha aqui na cidade Para ver se a gente arranja algum local para a gente ficar Mas é isso aí Por enquanto Para a gente tudo é novidade Nós não conhecemos nada Eu já vim aqui, mas Não conheço nada Passei de passagem por aqui Mas não filmamos nada Documentamos nada Mas agora a gente vai Mostrar para vocês Ali também já tem um O letreiro, né Tradicional Amanhã nós vamos vir tirar uma foto aí Que hoje está meio escuro, né Amanhã a gente vai dar mais uma volta na cidade Vamos dar uma passadinha aqui pelo posto Eu creio que tem que fazer Tem um hotel ali Tem umas onças, né É Tem umas onças aqui Já Uma onça preta e uma onça pata Vamos dar uma passada Eu creio que nós vamos acampar hoje aqui nesse posto Oi pessoal Nós estamos acabando de chegar aqui Em Mambaí, Goiás Como já está um pouco tarde já E a gente vamos caçar um local Para a gente passar a noite Para a gente dormir Nós estamos dormindo mesmo aqui com o Mambaí e o Tionilo E amanhã Eu creio que aqui Em Mambaí Tem algum parente meu E amanhã a gente vamos procurar eles, né Para a gente ter um pouco de A gente vamos nos reencontrar Então A gente já está descendo aqui Já para a parte central Vamos mostrar um pouco aqui da cidade para vocês, né E é isso aí A gente pegou um pouco de chuva Já está chegando Como vocês estão vendo Está chovendo Então Olha também Olha que ônibus aí Que ônibus legal Eu estou olhando esse ônibus aqui E eu acho que esse ônibus é do Conhecido, né Do Renato Eu prometo para vocês que amanhã Eu vou procurar o Renato E a gente vamos filmar esse ônibus por dentro Para vocês conhecerem o ônibus do Renato Aí da Da Exata É isso aí A gente continua aqui agora Vamos arrumar um lugar para a gente Jantar primeiro, né É, vamos andar um pouco aqui pela cidade, né E Até dar o horário da janta É isso aí Como a gente não conhece bem a cidade Então A gente precisa um pouco também Conhecer Vocês também conhecerem junto com a gente, né Mas pelo que eu vejo A cidade é um pouco movimentada, né O comércio é forte aqui O agronegócio aqui também Tem muito poder Então É isso aí A gente vai Vai procurar um local aqui para a gente ficar Então E para a gente Jantar Continuamos aí Alguma novidade nós voltamos Música 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 e Bahia. A mangabeira é uma planta nativa do cerrado e dela fazia-se a extração do latex que por muito tempo sustentou o comércio existente. E Bahia, devido a cidade se localizar nas divisas com o estado da Bahia. Atualmente, em função da exuberância da natureza, principalmente cachoeiras e cavernas, o município de Mambaí começa a despertar para o ecoturismo. Ainda com poucos guias e operadoras, além de locais de hospedagem e alimentação muito simples, a cidade já oferece excelentes opções de aventura, como rapel, tirolesa, uma das mais altas do Brasil. Travessia de cavernas e trilhas que acompanham os leitos e cachoeiras de vários rios das regiões. Inclusive, vamos conhecer nesses próximos vídeos aí, a gente vai colocar alguns vídeos, né? Que a gente vai visitar as cachoeiras e também as cavernas. Não todas, né? Algumas, mas que estarão nos vídeos, nos próximos vídeos. Nesse momento, estamos passando na Rua Tamarineiro, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem do alto, para melhor mostrar a cidade, né? Para você ter uma visão legal. E é isso aí. Acompanha aí o vídeo e mais tarde a gente vai dar uma ida lá nas cavernas ou cachoeiras, né? Vamos, estamos programando aí. Se não for nesse vídeo, vai ser no próximo. Tchau. 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 Tchau.